Olá, graças a paz e misericórdia da parte daquele que vive e reina pelos séculos e séculos. É uma imensa satisfação estar recebendo você aqui no canal Escatologia Plena, o portal de estudos do preterismo completo. Ainda pensando que foi trazido na live do domingo, eu venho trazer esse tema aqui muito, mas muito interessante, onde estaremos apresentando os dizeres do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalonicenses, que consta aqui no capítulo 4, no versículo 15 da sua primeira epístola. Um tema bastante sugestivo, por palavra do Senhor ou do pastor. Eu quero que você possa pensar o que iremos expor aqui e fazer uma análise daquilo que foi tratado pelo apóstolo Paulo a esses irmãos e o que é tratado nos fúlpitos das inúmeras denominações espalhadas no nosso Brasil, tá certo? O texto é esse, um texto bem conhecido, o qual você tem acesso muito bem, tá bom? E a gente vai fazer a leitura que diz o seguinte. Observe que Paulo agora está tratando de uma questão relacionada à palavra do próprio Cristo Jesus. Olha, preste atenção que Paulo não estava entre os doze, tá certo? Nos três anos e meio do ministério de Cristo, ministério terreno, entre os judeus, não. Paulo aparece em um estágio totalmente diferente daqueles que estavam vivendo os demais apóstolos. Mas Paulo teve a revelação do Senhor. E é por isso que ele agora está falando dessa questão referente à sua vinda, embora ele não estivesse entre os doze, mas ele estava falando da parte do Senhor. É como que fora recebida por revelação. E que vai, com certeza, estar bem associado com o que é tratado lá com os discípulos do Senhor Jesus, fazendo menção desta vinda ainda para acontecer em breve tempo, no primeiro século da era cristã. Então ele diz, Preste atenção, olha só. Eu fico realmente perplexo, muito perplexo com o que é tratado aqui nesse verso. É por isso que eu tive o desejo de trazer aqui para vocês, embora aquilo tudo que foi falado no domingo da nossa live. Dá uma atenção maior a esse texto. Eu fico perplexo porque, olha, O que faz um cristão, um filho de Deus, ser tão manipulado pela tradição? Eu me incluo nisso porque eu também fui muito manipulado pela tradição. Principalmente no que consta as questões relacionadas à vinda de Cristo e à consumação do século. Jogando para um futuro que não tem nada a ver com o nosso tempo, mas o futuro deles, da igreja do primeiro século. Então, o que faz um filho de Deus ser tão manipulado pela tradição? Eles têm as escrituras, eles têm toda a liberdade possível para fazer pesquisas, tá certo? Pesquisar, procurar realmente entender certas passagens. Principalmente o Espírito Santo, que dá o discernimento, não é verdade? Todos entendem isso muito bem. Sem o Espírito fica difícil realmente compreender a plenitude de certas declarações, de suas palavras. Então, a orientação do Espírito, do Santo Espírito, é muito importante também no discernimento daquilo que estamos estudando, daquilo que buscamos e procuramos entender. Porém, mesmo assim, muitos cristãos ainda preferem ficar com a palavra do pastor e não a do senhor. Na verdade, por mais que a gente mostre, por mais que deixamos as pessoas esclarecidas, ainda assim, preferem ficar com a palavra do pastor, mas não com a palavra do senhor. Ao contrário do que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele não estava falando da vinda do senhor fazendo uma particular elucidação. Não. Ele estava fazendo uma apresentação daquilo que ele tinha sido instruído pelo senhor. E é bem claro quando ele fala isso no texto. Ele não estava falando algo dele mesmo, daquilo que procedia do seu entendimento particular de forma alguma. Então, o que Cristo, nos dias de sua carne, tinha tratado em relação ao tempo dos acontecimentos de sua vinda, que fez o apóstolo Paulo trazer essas observações ao ponto de esclarecer questões àqueles irmãos em um acontecimento que estava breve para suceder. E não algo que sucederia dois mil anos depois. Você entendeu bem o que está dito aqui nesse texto realmente? É isso. Então, o que veio da parte do senhor, e ele tratando com aqueles irmãos ali, orientando-os a se prepararem para essa vinda, dizendo que ele estava incluso, quanto ao tempo dessa chegada, dizendo, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do senhor, obviamente não tem nada a ver com o tempo que estaria para mais de dois mil anos um dia acontecer essa vinda, meu irmão, minha irmã. Absolutamente não. O texto é claro. Não tem como deixar a gente confundidos. O que deixa-nos confundidos é a orientação da tradição, dizendo que essas coisas estão ainda para o nosso futuro, como que, na verdade, estava para acontecer no futuro deles, visando as questões relacionadas às setenta, à queda de Jerusalém. O senhor Jesus, como nós sabemos bem, ele havia ensinado de forma extensiva sobre o fim de quê? De uma era. E nunca o fim do planeta Terra. Era o fim de um tempo, está certo? Um tempo que chegaria ao fim, devido ao estabelecimento do reino de Deus. E isso em um prazo curto, um prazo de quarenta anos, que é um tempo de uma geração, como temos mostrado aqui em outras oportunidades. Então, deveria acontecer esse retorno, essa vinda à parúzia, no espaço de quarenta anos. Então, durante o ministério do senhor Jesus, ele se referiu o quê? As duas idades, apenas as duas idades. A idade atual, a era presente, o qual ele estava vivenciando com os seus apóstolos, e a era por vir, aquela que se manifestaria ainda para o futuro, está certo? O futuro de quem? O futuro deles, e não o nosso. O futuro dos apóstolos, o futuro dos cristãos do primeiro século, tendo em vista a destruição do templo, perfeito? Para nós, a expectativa do fim que encontramos ao longo do Novo Testamento, é tudo passado, está certo? Tudo passado, as declarações. Mas para eles, não. Para eles, tudo isso que a gente encontramos aqui, as declarações de tempo, era para o futuro. Por quê? Porque o templo é o eixo dessa nossa identificação de tempo. O templo estava de pé. Então, se o templo não está mais de pé, a história resiste ao tempo em que esse templo foi destruído, obviamente, para nós, é o quê? Passado. Terminou. Para eles, enquanto o templo estava de pé, era futuro, porque eles olhavam ainda para os acontecimentos relacionados ao fim suceder. E o templo é o eixo desses acontecimentos, perfeito? É isso que estamos vendo aqui. Futuro para eles e não para nós. Infelizmente, o povo não entende isso. É incrível. Até acadêmicos, pessoas formadas, não conseguem fazer essa divisão. É incrível. Eles fazem a leitura, fazem a exposição, apresenta o quadro histórico dos acontecimentos que estão sucedendo ali, em meado ao diálogo que acontece entre o apóstolo Paulo e esses irmãos, mas, no mesmo instante, eles fazem as aplicações de tempo para a nossa época, como se estivéssemos vivendo nos dias daqueles irmãos que observaram, que obteram as informações do apóstolo Paulo por essa carta aqui. Não. Estava falando de um tempo que estava se vivendo, era a era presente e a era por vir que se manifestaria em breve. O Senhor Jesus falou algo interessante a respeito disso lá em Mateus capítulo 12. Olha só. Mateus capítulo 12, no versículo 32. Mateus 12, verso 32. Diz assim. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, o Senhor Jesus falando, perdoado, tá? Seria isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, esse mundo aqui, não tem nada a ver com cosmos. A palavra mundo aqui é aion, no grego, tá? Então, nem neste século, e outras versões, talvez, que você esteja aí acompanhando esse estudo, esteja, é século, era, pra você entender que não tem nada a ver com o mundo, planeta Terra, mas sim com uma era, uma época. Então, não haverá perdão para esses tais que falarem contra o Espírito Santo, nem nesta era, a era presente, o qual o Senhor estava se dirigindo, se referindo, nem no por vir, na era por vir, que se manifestaria com relação à sua vinda. Entendeu, meu irmão, minha irmã? É isso que está aqui escrito. Não tem nada a ver com a destruição do planeta Terra aqui. É a era presente, a era por vir, que se manifestaria em breve, consoante à parúzia, a sua vinda no seu reino e glória, perfeito? Lá em Lucas, capítulo 18, vamos lá para Lucas agora, capítulo 18, Lucas 19, 30, onde o Senhor vai falar a respeito daqueles que estiveram seguindo a Ele durante essa trajetória de pregar o Evangelho, de se dedicar ao reino de Deus. Os discípulos fazem esse questionamento e o Senhor vai e responde a eles. Respondeu-lhes, Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, no presente século era, muitas vezes mais, e no mundo por vir, o mundo aqui não é o planeta Terra, não ia ser gerado uma nova Terra, um novo planeta, na verdade, não tem nada a ver isso. E no mundo por vir, a palavra mundo aqui também é aion, está certo? No grego. Então, no mundo por vir, na era por vir, no novo século, a vida é eterna. Então, observe que o Senhor está tratando aqui do presente século, o qual os irmãos receberiam muito mais por conta do seu reino, a família espiritual, a família da fé, uma família que não se restringe a um lar, mas sim a todas as nações, como também ele fala do por vir, a era que se manifestaria, o novo aion, o mundo aqui é aion, tá? Uma nova era, um novo século, a vida eterna, perfeito? É isso que temos aqui. São dois períodos de tempo, um que se deu nos tempos de Cristo, que se vivia, e o outro tempo que acontece pós 70. O mundo por vir é referência, meu irmão, à era da justiça eterna. A era atual, o qual o Senhor Jesus estava vivendo com os seus apóstolos, era conhecido como a era das trevas, a era onde o pecado e a morte tinham domínio contra os filhos de Deus. E a justiça, mediante as obras da lei, que existiu para poder aplacar essa morte, era completamente inviável, era fraca, falha e inútil, não justificava ninguém, tá certo? Essa era a era, o qual o povo de Deus estava vivendo. E a era vindoura, a qual se manifestaria, é referente à era da justiça eterna, onde o Senhor Jesus venceria todos os seus inimigos, colocando-os por estrado de seus pés e assim vencendo também a morte, concedendo, por fim, aos seus santos, aos escolhidos, a promessa da vida eterna, perfeito? É isso que a gente encontra aqui, uma era onde a morte não tem mais domínio, não tem mais domínio, é isso. Então, como podemos identificar muito bem daquilo que tratou o Senhor Jesus, ele se referiu apenas a duas idades, a era presente e a era por vir, que se manifestaria em breve, fim, perfeito? Portanto, não devemos acreditar que exista qualquer outra idade fora desses dois tempos à luz das escrituras. Não existe esse negócio de a era da pátria celestial, não, isso é invenção. A era da pátria celestial está contida na era por vir, o qual se manifestou na volta de Cristo Jesus, estabelecendo a era eterna que é a graça de Deus, está certo? A era presente e a era por vir. Só existe isso nas escrituras, não tem outra forma de sustentar a ideia de uma terceira idade que não está nas escrituras em lugar nenhum. Muito cuidado, muita atenção com essas informações erradas que são absorvidas como graça de Deus por aí. Muito cuidado, tá? Muito bem, continuando, quando você chega em Mateus capítulo 24, o discurso conhecido como o Sermão do Monte das Oliveiras, onde está registrado em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, o Senhor Jesus, ele traz um discurso, está ali no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo e fala a respeito do fim daquele tempo, da destruição do mesmo. Nesse discurso, o Senhor Jesus prevê os acontecimentos que levariam ao seu retorno no fim daquela era, a era presente, o qual eles estavam vivendo, para a manifestação da era por vir, o qual estava sendo prometida ao longo do seu ministério. Ele chega e fala o que? Olha só, Mateus capítulo 24, um texto bem conhecido aqui nosso, tá? Mateus capítulo 24, no versículo 1 e versículo 2, ele diz, Tudo aquilo seria destruído, seria completamente transformado em pedra sobre pedra. É isso que o Senhor diz aqui. Certamente, aqueles discípulos, ao ouvirem isso, eles sentiram que tudo estava se culturando para um tipo de crise que se manifestaria com aquela desgraça que recairia sobre o judeu de Jerusalém, uma vez que as construções, o templo, não ficaria do mesmo pedra sobre pedra. O Senhor Jesus, ele já tinha dito antes, lá em Mateus 16, 21, que ele, tá? Antes disso acontecer, eles deveriam ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciões, sacerdotes, chefes da lei, eles sofreriam escárnio por parte deles e que ele deveria até mesmo ser morto no terceiro dia, ressuscitaria. Está lá em Mateus 16, 21. Então, uma vez que os discípulos ouviram aquilo lá, o sofrimento, a sua crucificação, ressurreição a terceiro dia, e agora ele falando sobre a destruição do poder do povo santo, o orgulho dos judeus, o templo, teria tudo transformado em pedra sobre pedra. Os discípulos, então, percebem que estava havendo um cumprimento profético em breve, tendo em vista que Jesus realmente era o verdadeiro Messias de Deus, proferido nos profetas, e a coisa estava se costurando para o final. E depois dessas palavras do Senhor Jesus a eles, eles vêm e perguntam a Jesus, no versículo 3, olha como as coisas vão se encaixando. No monto das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximavam dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, lhe perguntaram, dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda parúzia? Mesma palavra parúzia que é encontrada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, que é tratado pelo apóstolo Paulo, àqueles irmãos, e que sinal haverá da tua vinda parúzia e da destruição do planeta Terra, amém? Não, e da consumação do século, e do fim do mundo, de outras versões, vai ter encontrado, mas não, a palavra aqui é também século era aiono grego, era o fim de uma dispensação, a era atual, o qual eles estavam vivendo, chegaria ao fim, para a manifestação da nova era, e isso está completamente ligado ao quê? A destruição do templo de Jerusalém, isso é nítido, meu irmão, minha irmã, é isso que está aqui bem esclarecido, muitos teólogos tentam dar um jeitinho de informar que isso aqui é Jesus falando de dois acontecimentos distintos, um que se deu referente àquela de Jerusalém, e o outro que acontece com referência ao fim do planeta Terra, mas onde? Onde eu queria saber que a palavra aqui século era mundo, no original é cosmos, em lugar nenhum da história? Foi enganado, né? Pois é, eu também fui enganado, achava que Jesus estivesse referindo a um dia que o mundo se acabaria, não, o mundo não vai se acabar, isso é a conversa fiel da tradição, a consumação do século nunca se referiu ao fim do planeta Terra, Eclesiastes 1.4, geração vai, geração vem, porém a Terra permanece para sempre, é uma referência ao fim do antigo sistema de justiça, para a manifestação da justiça eterna que seria trazida aos santos. É isso que está sendo tratado aqui pelo Senhor Jesus e os seus apóstolos, eles queriam saber quando essas coisas sucederiam, aí o Senhor Jesus vem falando, né, dos sinais que precediam o acontecimento do fim da sua volta, do fim daquela era, e é exatamente aqui que encontramos pela primeira vez a palavra grega conhecida como parousia, meu irmão, minha irmã, essa palavra aqui que trata do seu retorno, o retorno de Cristo em grande glória, essa palavra foi usada pela primeira vez aqui na pergunta dos discípulos sobre o seu advento, o advento de Cristo Jesus, isso aconteceria no fim daquele século, para o estabelecimento do novo século, do novo aion, da era por vir, em consequência da destruição do templo. Então ele vem respondendo aos seus discípulos, aquelas perguntas referentes ao fim, o seu retorno de glória, e chega lá na frente, ele estipula o prazo, ele estipula o prazo quando você chega aqui no verso 34, olha só, Mateus 24, verso 34, o terror da tradição, isso aqui, meu irmão, terrível, não sei como é que teólogos, tá, acadêmicos, como é que o cara tira um diploma, bate no peito dizendo que tem conhecimento por ser um acadêmico, porém não entende o que está dito aqui no texto, isso aqui é um texto de tempo, em verdade, vos digo que não passará esta geração, gênia no grego, não é gênos, não tem nada de gênos aqui, para que fora um tempo longo com referência ao judeu de Jerusalém, que não passariam, eu queria perguntar esse pessoal, se o judeu de hoje, lá de Jerusalém, do Oriente Médio, tem ligação com as doze tribos de Israel, com que tribo aqueles judeus lá pertencem, qual tribo de Israel ainda existe lá em Jerusalém, não existe tribo mais, acabou em 70, meu irmão, minha irmã, foram dizimados, acabou, essa geração foi totalmente dizimada na destruição de Jerusalém em 70, mas eles insistem que ele dá uma forma, um jeito de manipular o que está sendo tratado aqui para aludir a uma guarda, uma espera que está totalmente fora de tempo, que foi determinado pelo próprio Cristo Jesus, em verdade, ele falou, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça, com a necessidade de o Senhor Jesus falar a aqueles discípulos, em verdade, vos digo, digo a vocês, se eles não estariam mais aqui, para que as coisas viessem a suceder, aí alguém vai dizer assim, não, mas os discípulos morreram todos, não quer dizer que é legítimo, o que Jesus falou aqui, não cabe, eles estão no vivo ou morto, não, mas o apóstolo João estava aqui, e João estava vivo em 70, quando Jerusalém caiu, e aí, por isso que o que o Senhor Jesus está falando aqui, é nítida declaração de tempo para aquela geração, sendo uma geração geração de 40 anos, como todo estudante que preza as escrituras, a palavra de Deus reconhece, não disse a hora, está certo? Não diz o dia, mas foi determinado o tempo, não passará esta geração, não passará esta geração, os seus contemporâneos, e é interessante, meu irmão, minha irmã, que é justamente nessa determinação de tempo dada pelo Senhor Jesus aqui, de uma geração, respeitando o prazo de 40 anos, que o apóstolo Paulo, ele está preparando aqueles irmãos de Tessalonicenses, com referência à sua vinda, a vinda de Cristo, a parúzia, que é a mesma palavra que vai ser encontrada também lá, naquela epístola, onde Paulo trata da volta de Cristo àqueles irmãos, a parúzia, a vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 5,15, meu irmão, olha como as coisas se encaixam, vamos voltar para o texto? Olha a ligação de tempo, o paralelo incrível aqui, uma coisa ligando a outra, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, Paulo dizendo, por palavra do Senhor, o que ele tinha dito lá atrás, o que ele ensinou, o que ele falou com os seus apóstolos, o que ele me revelou, pela palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos, até a parúzia, até a vinda do Senhor, porque ele já entendia que estava bem próximo nessa vinda, de modo algum, precederemos os que dormem, observe, meu irmão, isso aqui é incrível, se o Senhor Jesus, ele morre e ressuscita em 30, olha só, presta bem atenção, se ele morre e ressuscita em 30, essa carta foi escrita em 50, meu irmão, minha irmã, é óbvio que ainda estava no tempo da geração do Senhor Jesus, Jesus, tá? Que não tinha passado ainda, tá certo? Então, de 30 até 70, temos um espaço de quanto tempo? 40 anos, 40 anos, um tempo de uma geração, uma vez que a carta é escrita em 50, obviamente o apóstolo Paulo já pressentia que o tempo estava próximo do tempo que foi falado por Jesus, para os dias, o qual ele estava fazendo conhecida a graça de Deus em todo mundo no primeiro século e agora ele percebe a necessidade de informar os irmãos quanto ao tempo, ele começa a trazer à tona aquilo que foi falado por Jesus e as evidências mostravam que tudo estava se aproximando, tudo se abreviava e ele faz a declaração de tempo de uma forma excepcional, se colocando entre os vivos, aquele que poderiam estar vivos no dia da parúzia, embora ele não estivesse, né? Ele morria antes em 68, mas ele estava totalmente ciente que não aconteceria dois mil anos depois de seu tempo, essa é a realidade daqui, ele sabia bem que teria que acontecer no tempo de sua geração, a geração do Senhor, por palavras do Senhor, é por palavra do Senhor que eu falo essas coisas, em breve, na vinda do Senhor, não procederemos àqueles que dormem, em breve, nós, os vivos, os que ficarmos, entendeu, meu irmão, minha irmã? Ou você é daqueles que é orientado a pensar que o apóstolo Paulo, por conta de estar envolvido com as coisas do Espírito e o anseio com referência à vinda de Cristo Jesus, eh, nos ares, ele aguardava esse momento com grande ansiedade, eh, esse momento acontecer e por isso na empolgação, no calor da emoção, ele falou essas coisas, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, porém, isso não era real para os seus dias e sim para os nossos dias hoje no século 21, não, meu irmão, isso é pensamento perturbado da tradição e fez com que eu e você acreditasse nisso, desvalidando as palavras do Senhor, pelas palavras do Senhor, eu falo isso, Paulo dizendo, Paulo não estava enganado, Paulo não estava equivocado, ou seja, ele respeitou o tempo previsto por Cristo Jesus, não passará esta geração, aí eu pergunto, meu irmão, meu irmão, sejamos sinceros, e aí, por palavra do Senhor ou por palavra do seu pastor? Quem está com a razão? O Senhor ou o seu pastor? Nós temos que levar, isso é sério, meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, estamos lidando com a palavra do Senhor, em que infelizmente muitos pastores estão interpretando de forma equivocada, então não passar a ideia que foi Paulo que se equivocou, absurdo, não quer dizer que Paulo se equivocou com o tempo e os pastores de hoje não, não quer dizer que Paulo errou, o maior dos apóstolos que teve a revelação direta do próprio Cristo se equivocou, o próprio Cristo se equivocou uma vez que disse que não passaria a sua geração, mas os pastores de hoje aqui tem razão? Não, meu irmão, minha irmã, as escrituras é a verdade, examinai, examinai, você vai considerar a palavra do Senhor, como aqueles irmãos acreditaram, os irmãos de Tessalônica, que nós, por não levarmos as células de escrituras, preferimos acreditar num pastor do que acreditar no Senhor, em sua palavra que está aqui descrevendo de forma gloriosa o tempo de que todas as coisas sucederiam, o fim de uma era, o fim de um aion e a manifestação do novo aion, da nova era. Onde está nas escrituras uma referência de uma geração de mais de dois mil anos? Encanto nenhum, não existe isso nas escrituras, tá certo? já provamos aqui, a definição de tempo é de quarenta anos, então não existe referência para uma geração de tempo de dois mil anos, mas temos referências, são várias nas escrituras, que esclarece que o tempo de uma geração sempre foi quarenta anos, é a geração qual foi tratada aqui pelo Senhor Jesus, ainda embora que alguns desconsiderem, mas lá em Hebreus capítulo 3, olha só, Hebreus capítulo 3, no versículo 7 ao 10, está escrito assim, presta bem atenção, assim pois, como diz o Espírito Santo, tratando ali com aqueles irmãos judeus, cristãos, que aguardavam em breve momento o Senhor se manifestar, essa carta foi escrita entre sessenta e quatro, sessenta e oito, faltavam ali, pouco tempo realmente tudo sucederia, aí diz assim, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, num dia da tentação no deserto, eles sabiam muito bem, eram judeus convertidos, eles sabiam da história lá do deserto, daqueles judeus que tentaram o Senhor, nosso Deus, onde os vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras, por quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo, meu irmão? Quarenta anos, não é o preterismo que define isso aqui não, é o próprio Deus, está nas escrituras, aquela geração que me tentou no deserto, que passou, não é a mesma de hoje, não é essa do século XXI não, passou, tô lá no deserto, prostrados, essa geração, essa geração que me pôs, que me pôs à prova, é isso que o texto diz, eles que viram as minhas obras por quarenta anos, o tempo de uma geração, por isso me indignei contra essa geração, lá no deserto, não era esta geração qual o texto estivesse referindo, daquele tempo que o seu texto, não, era aquela, essa geração que ficou prostrada lá no deserto, quarenta anos passou com o Senhor, e botaram ele à prova, e por isso me indignei contra essa geração lá no deserto, e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos, uma referência bíblica, então está completamente bem alinhado com o que está dizendo o apóstolo Paulo, aqueles irmãos, aqueles irmãos, trazendo à tona o que tinha sido falado pelo próprio Cristo Jesus, e ele não falou à toa, não foi uma, uma hipérbole, não foi um, algo falado no calor da emoção, não, foi realmente uma definição de tempo concisa, por conta daquilo que foi dito pelo Senhor Jesus, aí fica o seu critério, meu irmão, minha irmã, você é livre, se a vinda do Senhor para você está nessa palavra, a palavra do teu pastor, é algo que ainda sucederá, porque não estava naquela geração, e se na geração atual, que não passou ainda, é dos judeus, vai permanecer para sempre, até a volta do Senhor Jesus, pode ficar ciente que essa informação que você sustenta, por ser do seu pastor, não do Senhor, vai levar você a uma expectativa cega, você partirá desta vida, e Jesus não retornará, guarde bem isso no seu coração, e eu estou dizendo, na velhice, você vai lembrar de mim, dizendo isso, você vai partir no Senhor, mas Jesus não vai voltar, porque essa vinda já aconteceu, aconteceu, lembre-se de mim, no final da sua vida, eu dizendo essas palavras, aqui nesse vídeo, tá certo? Hoje, dia 3 de 8 de 2022, lembre-se de mim, lembre-se dessas palavras, agora, se você está consciente, muito mais agora, depois dessas palavras que trouxemos aqui nesse vídeo, que realmente, a vinda do Senhor aconteceu, de fato, como o Senhor determinou, e por conta dessas palavras, que instruiu os discípulos, também instruiu o apóstolo Paulo, o qual, ele instruiu os irmãos de Tessalônica, e assim, realmente, ele veio com poder e grande glória, e essa vinda gloriosa, trouxe a manifestação da eternidade aos santos, pois era uma promessa, onde a morte não tem mais domínio, estamos justificados para todos, sempre, todo aquele que está no Senhor, não verá a morte para sempre, essa é a realidade, tudo se cumpriu para a glória do nosso Deus. Agora fica ao teu critério, meu irmão, minha irmã, a verdade é essa, o qual trouxemos aqui, nesse vídeo, fica ao teu critério, por palavra do Senhor, ou do pastor. Isso aí, mais uma abençoada reflexão da escatologia consumada, espero que tenha sido útil, um grande abraço, e até a próxima oportunidade, querendo Deus, em nome de Jesus. Graças e paz! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto